que ontem a polícia foi acionada para conter uma confusão entre dois irmãos que estarem brigando por causa de uma herança. Meu Deus! Olha só! E a polícia afirmou que na ocasião houve inclusive uma tentativa de homicídio. Quem vai mostrar essa história pra gente é o Kilsson John. Policiais militares do 1º Batalhão foram acionados para atender a uma ocorrência numa residência no centro de Teresina. As informações de vizinhos davam conta de que dois irmãos estariam querendo se matar. Ao chegar na residência houve certa resistência, mas a polícia conseguiu dominar os dois com muita dificuldade. Um é advogado, o outro um trabalhador autônomo. Estavam brigando por conta de uma herança. Mesmo assim, os policiais militares tiveram o cuidado de levar os dois irmãos para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Estão nessa briga constantemente, se degladiando, querendo se matar um outro por causa de, eu creio que foi de briga, de herança de família. Herança? E isso, e aí parece que um não trabalha e o outro trabalha, e aí aquele quer tomar a casa, não quer morar na casa do outro, não quer tomar a casa do outro. Um me parece que a situação chegou. Uma agressão física lá, um querendo se matar, a gente conseguiu dominar aqui e trazer para a central. Foi difícil dominar os dois? Foi complicado, viu? Mas foi diálogo, a gente tem esse cuidado de sempre ter um diálogo, de conversar primeiro, tentar convencer o cara da melhor forma, sem usar as forças. Um é advogado? Isso, ele trabalha no tribunal de contas, segundo ele, né? Um advogado, o tribunal de contas, e aí começou a ser o outro irmão deles. O outro é irmão deles. Na casa havia alguma idosa? Não, não, a mãe dele não estava lá, não. Já saiu, viu? Meu Deus, olha só que ponto a gente chega, né, Renato? Seria cômico. Dois irmãos brigando por causa de uma herança. Nessas situações, Renato, sempre um acha que o outro tem menos direito, ou não tem direito, ou não merece, né? Quando, na realidade, é definida a questão da herança, a partilha é igual, né? Volta a imagem, por favor, aí, pessoal, da chegada deles aí lá na central de flagrantes. E eles são parecidos. Você viu ali? Eu estava rindo ali, que na frente da autoridade policial ficaram mansos. Calmos, né? Calmos demais, rapaz. É, o policial disse que eles não resistiram, né, na hora da conversão. Olha aí, ó, chegaram juntos, quase que de mão dada. Menina mesma, cor de camisa também, né? Meio um corte de cabelo. Gente. Parece que puxou até a cadeira por não sentar. Rapaz, na frente da autoridade policial muda, né, rapaz? Fica calmo. Eita, meu Deus, tomara que eles consigam resolver aí, da melhor maneira possível, né, essa questão aí da briga pela herança, que haja diálogo, né, pra que consiga resolver e não volte pra delegacia, né? Pelo amor de Deus.